Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu queria vir aqui dar 5 dicas pra vocês de presentes criativos pro dia dos namorados. Então, vem comigo! A primeira dica de presente é o que eu intitulei de caixa da saudade. Bom, no meu caso, o meu namorado não mora na mesma cidade que eu. Então, às vezes a gente não tem tempo de conversar muito pelo telefone. Às vezes a gente só dá bom dia, boa noite. Então, eu quis criar essa caixinha de presente pra ele. Pra ele escrever, ó, refrases, recados, pensamentos que ele quisesse compartilhar comigo. Então, tipo, a caixa, ela é transitória. Ela fica uma semana com ele, depois fica uma semana comigo. Durante a semana que tá com ele, ele escreve bilhetinhos e aí ele coloca aqui dentro. E na outra semana eu faço a mesma coisa. E aí a gente tem a chance de, tipo, se comunicar de uma forma diferente. Ela é muito simples de fazer. É só você achar um pote. Não precisa ser necessariamente esse pote. Esse aqui, obviamente, é um pote de condicionador. Que eu tirei a parte que vinha da costa do condicionador. E aí eu peguei uma caneta permanente. E escrevi tanto na caixinha e colei alguns adesivinhos pra decorar. Aqui, ó. Aguardando Sexta-feira, que é o dia que a gente se encontra. Porque ele volta na sexta pra cidade. Que, na verdade, ele mora fora por conta da faculdade. Então, aqui, ó. De semana a semana. Caixa da saudade. Amor. Aí eu escrevi aqui o propósito da caixa, né? Que é colocar frases, recados e pensamentos. E é isso. Muito simples. Você pode fazer com outros tipos de pote. Então, é bem simples. É um presente muito gostoso pro dia dos namorados. Você não precisa necessariamente estar longe dele. Dessa pessoa, tipo, sempre. Mas é legal. Mesmo vocês morando na mesma cidade. Às vezes vocês não estão juntos o tempo todo. Então, compartilhar alguns pensamentos com ele. Mesmo que você não esteja com ele. No momento. Dica número dois de presente. É você fazer um quadro pra ele. Ou pra ela. E é muito simples de fazer também. Eu peguei uma cartolina preta. Aqui tem uma foto nossa. E aqui é bem legal. Porque eu coloquei desenhos de momentos marcantes pra gente. Então, tipo, aqui tem um bolo de aniversário de 15 anos. Que foi a primeira vez que a gente ficou de verdade. Aqui tem uma camerazinha. Aqui tem um símbolo do caramelo. E aqui tem o que se representar uma garagem. Aí aqui também tem, tipo, G mais L. A gente gravou isso numa árvore. Que é a inicial do nome dele. Mas é a inicial do meu nome. Aí aqui do lado eu coloquei, tipo, apelidos fofos que a gente deu no início. Então, tipo, de um lado eu coloquei os apelidos que ele me deu. Do outro, os apelidos que eu dei pra ele. Coloquei uma hashtag na frente. E aqui embaixo eu coloquei uma frase bonitinha que eu achei. E aqui em cima, love story. E a data que a gente começou a namorar. E a data que eu estava entregando o presente pra ele. Esse aqui foi de sete meses de namoro. Mas é um ótimo presente pra dar no dia dos namorados também. Eu acho uma gracinha. Aí eu peguei a folha, né, depois. E aí coloquei nessa moldura que eu achei lá em casa. Então, viu? A terceira dica de presente é uma caixinha com motivos pelos quais eu amo você. Foi, acho que, o primeiro presente que eu dei pro meu namorado. Ó, eu fiz uma caixinha. Aqui no início da caixinha eu coloquei um pedaço da nossa música. E aí, ó. Eu pintei a caixinha, fiz isso aqui. E aí dentro da caixinha eu coloquei fotos primeiramente. No momento os nossos juntos. Coloquei várias tirinhas. Ó. De porque eu amo ele. Coloquei vários recadinhos aqui. Desse tipo de porque eu amo ele. Você pode preencher com o que você quiser. Mas é uma ideia você colocar esses motivos. E coloquei também, o que eu achei mais legal de tudo. Vários recadinhos. Abra quando estiver com saudade. Então, tipo, tem um recadinho quando ele estiver com saudade de mim. Abra quando eu duvidar do meu amor. Tem outro recadinho. Abra quando eu se sentir perdido. E abra quando eu se sentir triste. Então, pra ele sentir que eu tô com ele em todos os momentos. Por último, também coloquei vários. Que é, ele pode usar esses valezinhos. Vale um desejo. Vale um textinho. Vale um replay. Vale uma massagem. Então, é isso. Eu fiz uma caixinha. Coloquei fotos, mensagenzinhas. Os vales. Escritinhas. Pra ele sentir que eu tô do lado dele. Mesmo estando longe. E é isso. Pode ser qualquer caixinha. Que você achar. Às vezes até caixinha de sapato mesmo. Você pinta, decora. Eu tinha achado essa caixinha lá em casa. Essa parte é transparente. Essa aqui eu pintei. Então, vai da sua criatividade. A quarta dica de presente. É um presente que, na verdade, ele fez pra mim. Mas que é, tipo, muito lindo. Dá pra fazer pro seu namorado, pro seu namorada. Ó. Ele fez uma caixinha de coração. Olha que coisa mais linda. Ele pegou uma caixa de papelão. Aí ele cortou uma forma de coração maior. Pra ser a tampa. E um coração menor. Pra ser a parte de baixo. E aí ele depois recortou tirinhas. Grandes. Pra poder encaixar, colar e fazer a formação do coração no coração que ele tinha cortado. Aí ele pegou essa fitinha. Laçou no coração. E colocou o cadeadinho. E aí ele me deu a chave. Escrito. Chave do meu coração. Aí vem com a chavezinha do cadeado. Aí ele pegou um papel pra colocar por fora, né. Aí ele colou pra ficar prateado. Ele colocou algumas fotinhas. Colocou um recado. Mas o resto era pra eu completar. A quinta dica de presente é você fazer um livrinho pro seu namorado. Namorada. Ó. Eu fiz. Demorou muito. Acho que esse é um dos presentes mais difíceis que eu tô mostrando aqui. Eu comprei o livrinho em branco. E aí eu preenchi ele inteiro. Com fotos. Com mensagens. Com caixinhas secretas. Mas eu fiz uma coisa que talvez seja um pouco mais complexo. Que foi inventar um novo alfabeto. Mais ou menos isso. A cada dia eu entregava pra ele uma cartinha que tinha uma letra. Por exemplo, aqui tem a letra Z. E aí eu escrevi alguma coisa. Tipo, o que a gente passou, algum momento nosso. Então, a letra Z, ela ia ser representada aqui no meu livrinho por um símbolo que representasse o que eu escrevi aqui. Então, tipo assim, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que não tem nada escrito normal aqui? Pois é. Então, é exatamente por isso. Porque eu inventei um novo alfabeto. Então, só ele conseguiria entender. Se ele conseguisse identificar os símbolos, na verdade, né. Então, tipo, no comecinho do livro, eu coloquei meio que todos os símbolos, ó. Pra ajudar. Não coloquei em ordem. Tá vendo? E cada um desses símbolos, ele representaria uma letra. E pra ele entender os textos que eu escrevi no livro, ele teria que decifrar primeiro que letra cada símbolo representa. Pra poder, então, ler o que eu escrevi. Você não necessariamente precisa fazer isso. Eu acho que isso é bem complicado. E como o Dia dos Namorados já tá chegando. Então, você teria que entregar várias cartinhas dessa por dia pra pessoa. Antes de entregar realmente o presente. Mas, eu acho uma ótima ideia, tipo, pra você fazer não só pro Dia dos Namorados. Mas, esse aqui, por exemplo, eu fiz com um ano de namoro. Pode ser dois anos, três anos. Foi uma ideia que eu não sei de onde surgiu, mas eu adorei. E aí, você enfeita, por exemplo. Tá vendo? Eu coloquei uma foto aí. Eu decorei, tipo, com algumas coisinhas que eu tinha lá em casa. Escrevendo frasezinhas. No final, eu fiz um texto gigante. Ah, um desenho. Enfim, vocês entenderam. Você pode fazer só, tipo, pegar um livrinho que tá em branco. Colocar fotos de vocês. Colocar frases. Escrever algum textinho. E entregar. Como se fosse um álbum personalizado. E você pode ou não acatar essa ideia de fazer uma escrita que só vocês vão entender. Então, gente. Essas foram as dicas de presente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já fizeram algum desses presentes, compartilha aqui com a gente. Se você tiver alguma outra ideia de presente, também compartilha com a gente. Eu mesma sou daquelas pessoas que chega perto dos dias dos namorados. Eu corro pra internet pra ver se alguém tem alguma ideia pra me dar. Porque, às vezes, é difícil, né? Tipo, essa ideia que eu tive de fazer um novo alfabeto. Eu fiquei inspirada com várias coisas que eu vi. Acabei criando uma coisa diferente. Então, se vocês gostaram das dicas, não esquece, por favor, de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E me siga nas redes sociais que eu vou estar postando mais conteúdos pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.